O signo de carneiro Hoje vou falar-lhe sobre o signo de carneiro que começou no dia 20 de março e termina de um dia 19 de abril. Este é o primeiro signo do zodíaco. Como eu já expliquei noutros programas, para os povos mais antigos considerava, se fosse isto vai ser esquisito para si, mas considerava-se o ano, não começava em janeiro, não senhor. O ano começava no equinócio da primavera e até tem tudo a ver, porque na primavera é quando há renovação, quando a vida toda renasce, portanto tinha toda uma lógica. E é precisamente nesse dia, portanto nesse dia do equinócio da primavera, que o sol entra em carneiro. Por isso, apesar de hoje em dia o ano novo já não ser celebrado na primavera, carneiro continua a ser considerado o primeiro signo do zodíaco, porque a astrologia segue os ritmos da natureza e o calendário assim mais antigo. Carneiro é por isso um signo muito destemido. Adora os novos desafios, avança sem pensar duas vezes, às vezes é demasiado impulsivo, nós sabemos que sim, tem muita garra, tem paixão pela vida e é regido por um planeta extraordinário, é regido por Marte, que lhe dá força e coragem e pertence também ao elemento fogo, que é intenso e apaixonado.